Vamo lá com o meu cara, Drizzy, do jeito que a gente tá fora Vamo, vamo, meter o Assassin's Creed É, a gente mexe no Assassin's Creed, boa Sobe rápido, sobe rápido, sobe rápido O quê? Aí Drizzy, tô no telhado, tô no telhado Drizzy, tenta descobrir qual casa que o idiota tá Passa aqui na direita, mano, acho que ela tá no andar em cima dessa aqui Não, tá na minha esquerda Tá aqui, Drizzy, tá nessa casa aqui, mano Segura, foi, não sai ele Beleza, beleza, agora é a hora, calma aí Caralho Vacilão Tá aqui O Assassin's Creed sempre funciona, sempre funciona essa técnica Ele tinha car, viado Olha, airdrop, 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 airdrop Ali, o cara lá, o cara lá, o cara lá, falei Já pegaram Pegaram, saíram correndo Entrou no carro já Dei uma balinha um Nossa, explodiu, eu já tinha Dei outro Os dois são meia daço, mano Deitei, deitei um, deitei um Acertei o outro Desceu um pra ajudar lá, desceu um pra ajudar lá Ai, caralho Caiu algum cara? Caiu, caiu O cara tá ali? Finalizei um Finalizei um Deixa eu pegar ele Eu só consigo acertar o cara quando ele já tá morto Vai cair esse drop em cima da gente ainda Quer ver, quer ver, quer ver Uma WM Olha, bem do lado Ih, vamos Vamos Eu dou cobertura Olha lá, olha lá, tem carro no W, tem carro no W, mano Vocês não acerteiram a opinião, mano, esse é suicídio, mano Tem um na esquerda, tá vendo? Errei Ah, tu já tá com uma sniper, eu não tinha visto A na esquerda tá parada Dezoito vivos ainda, caralho Ah, fudeu Tem que ir pro outro lado Já era Eu morri Não, não, fica quieto aí Fica quieto aí Usa o magic kit Vai pro carro e o magic pé, mano Pela esquerda da casa lá Isso, isso, faz isso Sou fadido Se enfia aí, corre pra uma casa, mano Se a gente quiser se quiser, viado Fudeu, mano, eu tô de AK ainda Ó, tá vindo do esquerdo, do esquerdo Vai entrar na casa É, eu confio Tem mais um, hein Tem Tá vindo Ele vai chegando pra FI aí Tá na esquerda ainda Ou anda a janela Ó, vai entrar na casa, hein Ela tá aí Tá ali Eu não quero dar ângulo pra entrar em mim São dois, são dois, são dois Entrou na casa, entrou na casa Entrou na casa, entrou na casa São dois Ah Tão atirando nele, tão atirando nele, tão atirando nele Tão atirando nele, por isso que o tiro tá tão perto Olha, ele vai entrar O amigo saiu, o outro, amigo saiu, pode dar Olha, ele tá falando, ele tá falando pra esquerda, tá de você, mano Entrou ele Ah Tego um, caralho Patife mutu o campo Eu tô com muita vergonha dessa partida Olha, cuidado com o T.O.W aí, cara Eu tenho certeza que eles estão ali no, né Olha, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá Na direita, na direita Não, 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 não engaja, não engaja Só vai, ele tá sozinho pelo vídeo Os dois devem estar aí dentro Ó o cara, ó o cara, não engaja Eita porra, vai dar boa pra caralho Isso Ali atrás da mureta Vai, Patife, vai, Patife, come ele Come ele Caiu de nessa Do céu, Patife Ele derrubou na granada! Ele derrubou na granada, ele derrubou na granada! Ele derrubou na granada, ele derrubou na granada! Ele derrubou na granada, ele derrubou na granada! Ali, ali, ali! Espera ter a visão dos dois, espera ter a visão dos dois. Eu acho que o outro tá mais a esquerda ali. Tira a câmera. Não, não. É a hora que ele ficar aberto inteiro pra você ser pra ele. Ele tá ali mesmo, eu acho. Ele tá com capa 3 ainda, esse puto. Ele tá desconfiando. É agora, Pati, é agora. Calma, calma, agora, vai, vai, vai. Não, não, calma, calma, calma. Eu achei que ele ia vir pra porta, achei que ele ia vir pra porta. Aí, agora, agora, agora! É agora, é agora! É agora, é agora! Nossa, ele tá tudo na porta. Acertou tudo na porta. Meu Deus! Por que ele fez? Por que ele fez? Por que ele fez? O cara puxou a pistola, mano. Por que ele fez? Por que ele fez? Matou até a casa, velho! É isso mesmo, porra! Vou tomar ajuda do outro. Ah, mano, matei, 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 matei. Deitei um. Boa, porque eu deitei e morreu. Tá rushando, tá rushando, Pati. Deitei um. Deitei um. Deitei um. Matei. Nossa, que balita! Carro vindo do NS. É um cara só. Matei, matei, matei. Olha o cara ali, o cara ali, o cara ali. Vai, me descer a izi já. Fudeu, 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 fudeu. Ah, me rushou, me rushou, me rushou. Tá com você, mano. Ó, matei um ainda, filho da puta. O cara tá armado e eu não consegui ficar acertado. Aí, matei, matei, matei. Deitei dois aqui. Tem dois comigo deitados, meu amigo dele. Os dois estão armados. Tá em mim aqui. Deitei um. Tô rezando, tô rezando. Segura aí, Pati. Ó, tá aqui comigo, tá aqui comigo. Tô rezando. Matei, matei um. Aqui, 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 ó. Morreu, morreu. Vai, 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 hein. Vai lá, 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 lá. Um deles eu deitei. Ah, o outro tá ativando em mim. Ah, vou morrer. Aí, 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 aí. Tô na nossa frente. Cês viram, né? Eu vi, eu vi. Eles estão aí no meio do mato. Deitei, matei, matei. Matei, matei todo mundo. Vai, vai, vai. Deitei um. Teu visão do outro ali, ó. Beleza, morreu. Depois deitei mais um. Mais um pouquinho na frente tu já pega, Pedro. Meu amigo. Não viu o choque. Capotado ali, escondido na pedra, mano. Boa. Poxa, mais um. Poxa, mais um. Não finaliza, não. Matei, matei, matei. Tem 13 mortos. Poxa, graça. Poxa, vai, castanha. Cai, derrubei. Puta que emocionado do caralho. Vamo fazer junto. Meu Deus. Cai aqui comigo que tem uma M16 aqui. Ah, castanha, ele tá meio longe pra galera aqui, hein. Eu tô longe e não achei nenhuma arma ainda. Pum. Que que foi isso? Ah, do fundo do corredor, do fundo do corredor. 3 kills. Caiu ou não gero? Aí você sai rushando na minha frente. Tem um aqui atrás de mim, cuidado, hein, mano. Deitei, deitei um. Aí, Pati, filha, você esquerda. Meu Deus, ele deitou, ele deitou. Só falta ele. Só falta ele, só falta ele. Ele tá levantando a migra, ele tá levantando a migra. Ruxa, ruxa, ruxa. Ruxa, ruxa. Ruxa, ruxa. Tá pegando aqui ó. Que tá pegando? Tem mais um. Tem mais um. Tem mais um. Matei, matei. Boa. Ele deve aqui, ônuzio. Tá parando aqui, tá parando aqui, tá parando aqui. Tá parando. 150, tá indo com eles. Deitei um, deitei dois, deitei dois. Tá aí, tá na cara. Não, 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 não. Não, não, não. Caraca, não, 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 não. Caraca, não, não. Caraca, no mesmo lugar. Quase morri pra bomba, mané. E bomba gigante. Pegou em mim, pegou um restinho em mim Primeiro na história morrer pra esse negócio Ninguém morre pra esse negócio, galera Segura na mão de Deus, meu querido Caiu em cima da casa aqui e não cai aqui mais A vontade de rir é grana, mas a de chorar é mais Não, derrubei, mas não caiu pra dentro Derrubei, derrubei o que tava Tem mais um Tem uns caras Nas costas de vocês Consegui deitar um deles Mas tem o outro Tem só de desculpa, não tem cartão de tudo Os caras descontam as costas Tem um Boa, boa Só falta um Mano, terceira partida Uma segunda, duas em primeiro Eu já falei, mano Com essa mão Uma segunda, duas em primeiro Uma segunda, duas em primeiro Uma segunda, duas em primeiro